Boa noite para todo mundo. Eu venho do Recife, da Universidade Federal de Pernambuco, a casa que já foi a casa do Edgar Rebouças, que eu tive o prazer, eu acho que foi uma grande felicidade de ter encontrado o Edgar. E só para introduzir essa nossa relação, que é uma relação de afeto, uma relação de discussões teóricas e uma relação para a vida. Eu ganhei um amigo na orientação do doutorado e uma pessoa que, toda vez que encontrava comigo, antes de eu fazer o doutorado, ele perguntava, e aí, vai apresentar o projeto? Eu, não, Edgar, eu terminei o mestrado faz um ano. No ano seguinte, ele, Ana, e aí, vai apresentar o projeto ou não? Eu disse, não, Edgar, deixa eu respirar. Eu terminei o mestrado. Aí, eu sei que, acho que no terceiro ano, que ele perguntou, que eu disse, você está ficando velha, faça logo. Aí, eu disse, eu vou fazer. Enfim, e aí, essa relação que a gente construiu com muito respeito se estende até hoje. E eu me comprometi com o Edgar de quando passasse no concurso na Universidade Federal de Pernambuco, porque eu era professora da Universidade Católica, que também foi minha casa, muito querida. mas eu tinha feito, tinha assumido o compromisso de... Edgar veio para o Espírito Santo e eu disse, quando eu passar no concurso, eu vou retomar o Observatório de Mídia, que foi instituído na Federal por Edgar, Políticas e Sistemas. Eu participei do Observatório como pesquisadora, como estudante, e com vários colegas. E o que eu vou apresentar hoje aqui é reflexo desses estudos e pesquisas que Edgar foi precursor no campo da economia política lá conosco e tem aí a marca de vários colegas que passaram por essa, digamos assim, esse legado que Edgar deixou e que permanece. A gente estava até conversando sobre isso. Então, o Observatório de Mídia, agora, a partir de 2014, quando eu passei no concurso e entrei na universidade, junto com outras professoras também, ele agora é Gênero, Democracia e Direitos Humanos. A gente deu uma repaginada, viu, na marca e tudo. E a gente está trabalhando na graduação e na pós-graduação em Direitos Humanos com uma das nossas professoras, Soraya Barreto, a gente tem a Raudiane Pereira, a gente tem a Ana Paula Campos, a gente tem a Cecília, Almeida e a gente tem a Patrícia Horta, que foi da Federal Itá, em Sergipe, que está trabalhando com o Observatório, iniciando lá em Sergipe um trabalho de discussão de leitura crítica da mídia. Então, esse Observatório, ele é novinho, ele começou a se organizar em 2014 e foi instituído em 2015 como um projeto de pesquisa e um projeto de extensão. De lá para cá, a gente já fez um bocado de coisa na graduação e a gente está começando a trilhar na pós-graduação com o Soraya lá no programa de pós-graduação em Direitos Humanos. Apresentado ao Observatório, você quer que eu passe? Pronto. Então, hoje a gente vai falar sobre comunicação, democracia e direitos humanos, que foi o que me foi solicitado para falar. Eu já peço desculpas para vocês que o tempo não vai ser suficiente, porque a gente tem um contexto de comunicação no Brasil muito complexo e não vai dar para abordar tudo isso. Eu vou trazer algumas questões e vou falar da nossa base teórica, que é a economia política da comunicação, o breve cenário brasileiro da comunicação no Brasil. E eu vou apresentar aqui um estudo de caso de responsabilização de um grupo de mídia, que é uma das marcas mais fortes do observatório, que é a trabalhar, atuar como sistema de responsabilização da mídia. Então, a gente tem aí, nesse contexto, os protestos, a gente tem uma luta muito importante, que é a luta contra o desmantelamento da comunicação pública no Brasil, o ataque que a EBC vem sofrendo desde 2016, que a empresa Brasil de Comunicação tem sofrido uma série de ataques, a sua estrutura, a sua função pública, e tem uma luta constante de todos e todas, nesse sentido, de valorizar a EBC e de defender a comunicação pública. Então, a gente vai falar mais ou menos sobre isso. Vale salientar que o que eu estou apresentando aqui faz parte também das reflexões de outras pesquisadoras que estão conosco no observatório. Uma parte desse trabalho a gente acabou de apresentar no Seminário Internacional de Direitos Humanos, que é o caso da Responsabilização do Arquipeé, eu e Patrícia Paixão, e a gente escreveu com o Nathalie Queiroz, porque a gente trabalha com a responsabilização, mas a gente sistematiza os dados e a gente publica os trabalhos que a gente faz. Então, o observatório tenta unir algo que na academia é fundamental, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. E é isso que a gente tem se esforçado muito para fazer lá. Então, para apresentar brevemente também a nossa base teórica é a economia política da comunicação, que prima pelos estudos com base nas relações de poder, essas relações de poder que se instituem entre os meios de comunicação, os grupos de mídia, os grupos econômicos e políticos, e também os grupos sociais. A economia política da comunicação é um ramo da academia, é uma linha teórica, é uma linha metodológica que faz uma abordagem histórica, porque historiciza todo o contexto em que se está vivendo para poder discutir como os meios de comunicação atuam nesse contexto, quer seja no sentido de promover os direitos humanos e de promover a justiça social, quer seja no sentido de atacar a própria democracia. Então, a discussão da democracia é muito cara para os economistas e as economistas do campo da comunicação. E a Helena Souza, que é uma das nossas referências, e ela diz que esse campo estuda as relações de poder inerentes à produção, distribuição e consumo dos produtos culturais e outros recursos comunicacionais num contexto social mais alargado. Então, os estudos e pesquisas da economia política têm uma dimensão holística, ou seja, a economia política estuda desde a concentração da mídia, os conglomerados midiáticos, os estudos que são sobre o negócio da mídia, como diz a Anete Wasco, as comunicações, a internacionalização, a globalização, relações da mídia com o Estado e os movimentos de resistência e oposição. aqui nessa apresentação a gente vai tratar do poder da mídia sob o ponto de vista da corrupção da opinião pública, que é a apropriação do campo da comunicação por empresas privadas, pelo capital, inclusive até internacional, no sentido de controlar essa produção simbólica até a potencialidade das ações de resistência desses movimentos que trabalham no contrapoder, que é o estudo de caso que eu vou apresentar com a responsabilização do jornal AQPE. Então, nessa breve apresentação eu vou tentar fazer com que vocês compreendam como a gente coloca em prática o que a economia política teoriza sobre o campo da comunicação nessas mutações que a gente está vivenciando e na relação que é muitas vezes perniciosa entre os meios de comunicação, os governos, os estados e as grandes corporações transnacionais que são muitas vezes as financiadoras desses veículos de comunicação, dessa própria mídia. E aí a gente traz o processo o conceito de resistência com Janete Wasco, que são essas ações da sociedade civil organizada no sentido de denunciar os abusos que os meios de comunicação ou a exacerbação da parte econômica em detrimento da função dos meios de comunicação de que é servir ao interesse público, processos alternativos que é mesmo um conceito que é trabalhado por Vicente Mosco, sistema de responsabilização da mídia que é do Jean-Claubert que tem um livro maravilhoso que se chama O Arsenal da Democracia, então é nossa base teórica, e são essas terminologias que representam respostas civis ao domínio do mercado e ao amortecimento da regulação nos meios de comunicação de massa. Então é mais ou menos isso que a gente tenta fazer nos observatórios. E aí esses observatórios de mídia surgem como elemento do fenômeno de media criticism ou revisão crítica da mídia ou leitura crítica da mídia que emerge no cenário internacional a partir da década de 80, sendo esta forma de crítica que mais vem se proliferando pelo Brasil e pelo mundo e o Rogério Cristofoletti, todo mundo conhece ele, ele é um dos fundadores do Objetos, que é um observatório de mídia sobre ética no jornalismo, que a gente também tem uma... estuda também e lê muito e bebe muito na fonte do Objetos, nos nossos trabalhos. Então, eles fazem parte desse progressivo movimento de instituição de mecanismos sociais para o controle dos meios de comunicação de massa, controle democrático dos meios de comunicação de massa. Não é censura, porque toda vez que a gente fala de controle social da mídia, os radiodifusores da Aberte, os detentores dos jornais, das empresas privadas, de revistas, eles dizem que a gente quer fazer para a prática de censura, mas isso não é censura. Como diz o Inácio Ramonet, é uma estratégia de quinto poder que é de controle social dos meios de comunicação. Bom, aí a gente vai aqui para o caso brasileiro, tentar ser rápida para chegar no estudo de caso do AQPE. Mas esse cenário brasileiro, vale a pena a gente fazer uma reflexão, porque a gente tem vivido, inclusive, fartamente noticiado na mídia comercial brasileira como uma chamada nova era, que é a era do conservadorismo, a exacerbação desse movimento conservador, que também aporta e que sempre esteve e sempre fez parte da Constituição dos Veículos de Comunicação no Brasil. Eu estava lendo recentemente um livro que se chama Direita a Volver, que é muito bom, tem um artigo do Venício Lima, que é uma das nossas referências, onde ele vale a leitura desse artigo e do livro Direita a Volver, onde ele faz um estudo nesse artigo de como os meios de comunicação se colocaram desde o golpe de 1964, obviamente que ele não podia num artigo trazer mais do que isso, num tempo histórico, favoráveis aos processos de castração, digamos assim, da democracia. E ele faz um estudo e ele apresenta nesse artigo, inclusive, uma das discussões muito interessantes sobre esse conservadorismo, ele termina um artigo discutindo como os meios de comunicação são reprodutores do ódio de classe, que é um dos elementos marcantes desse conservadorismo à brasileira, que é o ódio às diferenças, que é o preconceito, a exacerbação de um sentimento de uma classe que ela é a classe detentora dos meios de produção, inclusive dos meios de comunicação, que se apossa, toma posse desses bens simbólicos e bens culturais que são produzidos e quer, a todo custo, fazer com que a sociedade opere pelo retrocesso na guinada dos direitos. E o que é ser um conservador, digamos assim, na definição do Jamerson de Souza, que é um professor da Universidade Federal da Paraíba, que escreveu uma tese maravilhosa sobre o conservadorismo à brasileira, ele é do serviço social, e ele coloca alguns elementos e um deles é o enfrentamento a qualquer tipo de avanço nos direitos trabalhistas, que é o que vem acontecendo no Brasil, na escalada de retração dos direitos trabalhistas, digamos assim, esquartejamento da CLT, e também qualquer tipo de avanço em torno da defesa dos direitos humanos e da democracia. Esse conservadorismo à brasileira tem essas características. Aí a gente tem um cenário onde os fundamentalismos na mídia, os coronelismos e o proselitismo eletrônico, eles tomam conta dos meios de comunicação, isso não é de agora, é um fenômeno que vem dos últimos 20 anos, quando determinados segmentos religiosos passam a operar as concessões de rádio e TV, que são concessões públicas, inclusive com a anuência de governos ditos de esquerda no Brasil. Então, esse fenômeno da apropriação de um bem público por empresas privadas que se constituem como grupos religiosos é um fenômeno que vem dos últimos 20 anos com muita força atuando no Brasil. Então, não é à toa que a gente tem os palanques eletrônicos, não é à toa que a gente tem parlamentares que vêm desse segmento e se elegem deputados, vereadores, senadores, bancada, a bancada religiosa aumentou bastante no Congresso Nacional nas últimas eleições e uma parte deles e delas dessa bancada são também radiodifusores ou concessionários de mídia ou se elegeram fazendo o proselitismo eletrônico. E tem um trabalho que eu vou sugerir para vocês também que é orientada por Suzy Santos que se chama Janaine Aires que ela escreveu uma tese dela é Sempre foi pela Família onde ela faz uma análise muito criteriosa dessa interface entre poder político poder religioso e poder do crime também. É muito interessante esse trabalho mas eu não posso me deter porque tem outras coisas para discutir. A política e a violência como espetáculos e eu vou apresentar para vocês uma imagem que ela representa isso o espetáculo da violência e a política que é essa imagem desse senhor comemorando o assassinato por um sniper de um suposto assaltante no Rio de Janeiro Essa senhora quando com todas as suas seu discurso conservador nos costumes também não só na política que tem apresentado esse discurso e que é um discurso que se coloca como uma espetacularização do conservadorismo através da mídia e a mídia também tem servido muito para isso para expor a exaustão esse discurso conservador a gente pode inclusive questionar até que ponto a exacerbação da divulgação desse discurso e dessas imagens também favorece a esse desprezo visceral pelas formas de vida e cultura das classes subalternas e que vai permanecer como um dos elementos de continuidade mais centrais do conservadorismo contemporâneo e tudo isso está exposto na mídia na mídia que eu falo é a velha mídia como diz Vinícius Lima a mídia comercial a mídia corporativa digamos assim e aí a gente tem a desqualificação da política e dos políticos e dos partidos isso vem um fenômeno que vem acontecendo no Brasil a uma tentativa de se colocar uma generalização pelos próprios meios de comunicação isso se repercute muito inclusive nas jornadas de junho todo mundo era contra a corrupção e os políticos porque a política e os políticos e as mulheres que estão no campo político também existia e existe uma generalização como se só os meios de comunicação fossem confiáveis então significa também que a própria mídia trabalha para a destruição de determinadas instituições a mídia também coloca em vários momentos eu não posso nem mostrar para vocês eu tenho vários exemplos que o Estado é corrupto e que as corporações privadas não como se a corrupção não fosse uma parceria público-privada então vende-se a ideia de que a corrupção só existe dentro do Estado e dos governos e de determinados governos assim como também trabalhando pela erosão da credibilidade dos partidos políticos de outras instituições como movimentos sociais por exemplo como a criminalização do MST e a criminalização do movimento feminista os meios de comunicação também fazem com que de determinados momentos a sociedade passe a desconfiar a perda da credibilidade dessas instituições e isso é muito grave para a democracia brasileira e a mídia se apresenta como o único espaço asséptico que esse conceito que a gente tem aqui que é essa corrupção da opinião pública porque trabalhando com a desinformação divulgando esse tipo de discurso trabalha com a desinformação oculta e não mostra a realidade multifacetada com coberturas que muitas vezes carecem de múltiplas visões e de pluralidade sobre os fatos e aí essa desinformação na velha mídia ela atinge também uma ação muito forte nas redes sociais como vocês já sabem o que aconteceu nos últimos tempos no mundo não somente no Brasil são vários exemplos de ações em redes sociais e internet que prejudicaram a própria democracia ataques à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa o Brasil caiu no ranking da liberdade de imprensa e de expressão no mundo o Brasil hoje é um dos lugares mais difíceis do mundo para ser jornalista para ser comunicador e comunicadora além da censura privada que os próprios meios de comunicação praticam a gente tem a própria censura do Estado dos governos não a gente vive no Brasil a dupla censura hoje se discutia muito esse conceito de censura privatizada antes que era o cerceamento à liberdade de expressão dos jornalistas pelos veículos de comunicação por sua postura ideológica alinhada ao conservadorismo e à defesa do mercado que muitas vezes faziam um contraponto à defesa da própria opinião pública o que é a opinião pública e hoje a gente tem uma censura fortíssima de vários governos em vários estados no Brasil e também expressões como o que vocês estão vendo aí desse senhor que pede que Deus remova quem se opõe ao presidente isso é uma das táticas do projeto conservador que também ganha muito espaço na mídia e essa imagem que vocês têm aí é a imagem do 7 de setembro que é a aliança do governo atual com determinados veículos de comunicação ao passo que tenta censurar censura cesse a liberdade de expressão e ataca jornalistas de outros veículos de comunicação bom terminei nessa parte e aí a mídia nesse caso que a gente está fazendo uma tentativa de fazer de traçar um cenário ela é usada pela elite que a controla como um dos instrumentos voltados à permanência e ampliação de sua dominação estrutural ou seja a elite que controla os meios de comunicação controla os meios e tenta perpetuar essa dominação estrutural o acasalamento entre mídia capital e estado é antigo se consolida a cada dia e contribui para a concentração e não regulamentação regulação do setor que é uma outra dificuldade que a gente vive no Brasil que um dos atrasos o Denis de Moraes diz que a gente vive na vanguarda do atraso no Brasil em relação à regulação dos meios de comunicação que sempre é tida como censura e tem esse caso que é um caso de censura mas a gente traz esse conceito do efeito silenciador da velha mídia do Venício Lima que é o que nós estamos vivenciando por exemplo se vocês quiserem vocês podem baixar está na internet está no site do Intervozes na minha apresentação não disseram mas eu sou do coletivo Intervozes de comunicação também e é um coletivo que trabalha pela defesa do direito humano na comunicação no Brasil e a gente lançou acabamos de lançar esse relatório Vozes Silenciadas é uma pesquisa que eu vou entregar a Edgar esse é dele eu trouxe para ele é uma pesquisa do Intervozes que fez um mapeamento nesses veículos de comunicação que são dados do primeiro semestre de 2019 que apontam que o Globo Estado de São Paulo e a Folha de São Paulo deram espaço para fontes favoráveis à reforma da Previdência do projeto do governo federal então esses veículos trabalharam ativamente e as fontes que foram ouvidas inclusive as mulheres foram silenciadas na cobertura e a maior parte das fontes ouvidas por esses jornais e pelos telejornais Jornal Nacional Jornal da Record e SBT Brasil eles ouviram majoritariamente opiniões e especialistas que defendiam o projeto da reforma da Previdência então vozes contrárias foram ativamente silenciadas ou seja a população que assiste esses noticiários e que lê esses jornais ela teve um acesso minoritário a vozes que contestavam a defesa do projeto da reforma da Previdência e essa mesma mídia recebeu um investimento de 37 milhões foi somente para fazer a campanha a campanha do governo federal pela reforma da Previdência foi 37 milhões só para fazer a campanha e a gente não conseguiu o acesso a quanto se pagou para essa campanha ser veiculada com testemunhais e com inclusive anúncios nesses jornais e nessas redes de televisão então o que a gente vê aí é um exemplo do efeito silenciador da mídia quando não apresenta uma pluralidade e uma diversidade de vozes num momento tão importante no Brasil desse projeto da reforma da Previdência que vai destruir direitos que foram conquistados a duras penas no nosso país e aí tem dois outros exemplos que eu vou passar para o caso porque eu já estou falando muito que é um editorial da Folha de São Paulo defendendo a privatização de tudo privatize-se privatize todas as empresas públicas privatize o saneamento a distribuição de água eles estão defendendo tudo isso e esse aqui que é um artigo também da Folha de São Paulo que diz que o projeto Futurice que é o projeto do governo federal para as universidades públicas que vocês já conhecem que foi amplamente discutido e foi rejeitado pela maior parte das universidades federais brasileiras que ganha muito espaço na Folha de São Paulo também para defender que o projeto Futurice tem que ser aprovado aqui a mídia comercial brasileira também em primeiro momento não deu a devida atenção a cobertura do The Intercept Brasil da Vasa Jato depois foram feitas algumas parcerias que propiciaram que parte da população brasileira tivesse acesso aos vazamentos mas no início inclusive essa velha mídia se negou a reconhecer a produção jornalística investigativa do The Intercept que também é um efeito silenciador então o que é que a gente tem com esse caso que é o resultado de uma substituição coerente um pensamento de Hannah Arendt que eu trago para cá que é a substituição coerente e total de mentiras à verdade de fato não é as mentiras passarem a ser aceitas como verdade nem que a verdade seja difamada como mentira mas que o sentido através do qual nos orientamos no mundo real fique destruído é isso que o que se chamam de fake news mas a gente trabalha com o conceito de desinformação vem fazendo com a construção de uma realidade pelos meios de comunicação e Edgar publicou cada um tem o seu mentiroso de estimação bom gente para terminar eu vou falar do caso de Pernambuco porque é muito importante a gente falar da destruição da devastação como diz Ricardo Antunes pesquisador sociólogo nossa referência também mas a gente tem que falar da resistência em Pernambuco a gente tem 7 horas e 15 minutos que é o tempo de duração dos programas do gênero policial presente na grade das emissoras a gente tem uma das emissoras com mais de 3 horas de programa policial todos os dias e a gente tem uma emissora de televisão que dedica apenas uma o mesmo tempo aos seus telejornais e aos programas policiais a maior parte delas tem mais tempo de programa policial e a gente está estudando no observatório um fenômeno que está acontecendo também por aqui imagino que é os programas jornalísticos terem em média 6 ou 7 notícias sobre violência e sendo mostradas como espetáculo dizendo que é jornalismo esse é um debate fundamental que a gente vai ter que enfrentar no campo da comunicação que é essa conceituação né o que é programa jornalístico e o que é programa midiático voltado para a espetacularização a gente teve um caso que a gente estudou que é o caso Maria Alice que é um caso de violência contra a mulher e o caso que eu vou trazer aqui nesse dia 25 de novembro também é um caso de violência contra a mulher não por acaso a gente selecionou para cá a gente teve um caso Maria Alice em 2015 assim que a gente retomou o observatório que foi de uma jovem que ela foi assassinada o acusado era uma pessoa da família e ela foi assassinada brutalmente e a mídia pernambucana na nossa análise condenou a mãe da menina pelo assassinato dela porque disse que a mãe nunca tinha percebido em 15 anos de relacionamento com o suposto acusado do crime de que ele tinha intenções na própria filha então a gente ouviu isso nas emissoras de televisão a gente ouviu isso a culpabilização da mãe da vítima nos jornais e nas emissoras de rádio porque quando uma mulher é vítima de violência invariavelmente os meios de comunicação a culpabilizam é o batom vermelho é a saia curta estava bebendo até às horas na noite por quê? mas tem outras pesquisadoras como Sandra Raquel Azevedo que tem estudos sobre isso com maior profundidade e aí o caso do AQPE em 1º de setembro de 2017 o jornal pernambucano AQPE publicou na capa uma foto com a imagem de uma mulher morta caída no asfalto com parte da genitália amostra essa é a foto da Diana a gente não conseguiu o sobrenome dela uma moça que trabalhava como flanelinha no centro do Recife lá no Recife Antigo e que foi barbaramente assassinada a pauladas supostamente pelo seu companheiro e a capa do jornal AQPE que é um jornal popular entre aspas apresentou a Diana a imagem dela assassinada e a gente colocou essa tarja viu essa tarja não tinha na capa do jornal porque a genitália dela estava exposta e isso tudo na capa do jornal para todo mundo ver para quem quisesse acessar aí a gente tirou e aí o corpo foi encontrado dentro de um estacionamento privado na rua da guia ao lado do cadáver essa é a explicação do jornal a descrição estava um pedaço grande de madeira de sangue com sujo de sangue e cabelo o companheiro da vítima é o maior suspeito foi essa abordagem e a exposição a superexposição do corpo da mulher negra pelo esse meio de comunicação em um estado que em 2017 tinha vitimizado 222 mulheres de acordo com a própria secretaria de defesa social esse caso não foi apresentado como feminicídio pelo veículo de comunicação e essa cobertura desse caso reforça a misoginia o racismo e o preconceito de classe também do jornal e aí ele diz esse popularesco ele diz no seu facebook que é um jornal que fala a língua do povo e ao mesmo tempo tem um selo de qualidade do diário de Pernambuco porque na propriedade cruzada aí tem o diário de Pernambuco que é o jornal mais antigo da América Latina o AQPE que é a sua versão popularesca entre aspas tem a Rádio Clube a Rádio Clube FM e tem a TV Clube que nessa propriedade cruzada que os eles os arredatários que agora o diário de Pernambuco e o AQPE foi recentemente em setembro desse ano agora 2019 foi adquirido pelo seu terceiro dono nos últimos tempos e nasceu vinculado aos diários associados os associados e aí o que foi que aconteceu imediatamente a veiculação dessa imagem e dessa violação de direitos humanos 25 entidades da sociedade brasileira organizações de mulheres fórum de mulheres de Pernambuco observatório de mídia sindicato de jornalistas a rede mulher e mídia o SOS Corpo enfim uma série de entidades centro das mulheres do cabo tem várias cadê? Ciranda Comunicação centro de desenvolvimento agroecológico Sabiá tem o Gajop Instituto Patrícia Galvão fizeram uma nota de repúdio e foi dada entrada no Ministério Público de Pernambuco a uma ação de responsabilização contra o AQPE E aí tem esses três sintomas do mesmo fato nessa cobertura a superexposição da imagem do sexo das mulheres a reprodução do sexismo e a tênue linha que vai da invisibilidade das mulheres negras que não aparecem como protagonistas das notícias mas aparecem nesses casos ou como vítimas ou culpabilizadas ou como para fins puramente mercadológicos e nesse caso também foi um fim mercadológico porque teve a venda do jornal aí é uma das audiências do Ministério Público tem vários estudantes de comunicação das universidades porque lá eles acompanham as audiências porque também é uma aula das disciplinas de ética tem aulas das disciplinas de ética que são realizadas nas audiências para os estudantes conhecerem como é o modus operandi da responsabilização da mídia então aí tem nossos estudantes da federal e tem organizações de movimentos sociais e tem representantes do jornal e do jornalistas do jornal o editor do jornal então gente para eu terminar e a gente fica para o diálogo a gente teve dez audiências públicas só desse caso durante um ano a responsabilização que foi o termo de ajustamento de conduta eles participaram de duas oficinas teve um seminário diálogo sobre fake news media e democratização da comunicação em 2018 que eles foram a responsabilização obrigou os jornalistas a participarem a reparação na capa e parte interna do jornal a gente teve algumas matérias e o erramos deles que foi publicado na capa depois de um mês e algumas matérias sobre violência contra a mulher e racismo que eles foram obrigados a fazer mas teve a reincidência mas isso é uma cena para o próximo capítulo que não dá tempo de eu falar ao passo que a gente teve essa responsabilização o observatório lançou uma campanha nas redes sociais que é para um jornalismo que respeita os direitos das mulheres então a gente fez esses cards e fez essa também esse card o exercício da liberdade de expressão não pode violar os direitos humanos que foi exatamente ao passo nesse ano a gente foi movimentando o caso chamando mais gente para participar e fazendo a divulgação sempre com essa marca dessas dois cards e a gente fez um vídeo também que é direitos violados eu queria que tu passasse o teaser e eu vou terminar que é exatamente nesse mesmo período a gente teve casos de violação também em emissoras de televisão e a gente apresenta aqui o teaser do vídeo o respeito a dignidade e a intimidade da pessoa são violações que ocorrem com o outro meio a meio passa o outro teaser por favor e eu vou terminar viu porque não voltou o tempo é um segmento que tem um ódio de classe quando eles introduzem esse discurso eles nem estão preocupados em saber se aquela pessoa cometeu ou não algum crime então só para fechar vou dizer para vocês os resultados e os próximos passos desculpem mas é importante só para terminar então a gente teve a criação do comitê deliberativo de comunicação e direitos humanos que foi uma grande vitória a gente tem uma série de universidades e organizações da sociedade e sindicatos envolvidos a gente fez inclusive um evento na semana passada sobre mídia e direitos humanos lá em Recife o maior engajamento de organizações como grupos de mulheres instituições de ensino a polícia civil a polícia civil e a gerência de igualdade racial estão envolvidas no comitê a exposição pública dos casos com debates nas redes sociais pesquisadores e pesquisadoras da comunicação estão criando observatórios de mídia em outras universidades o que a gente fica muito feliz tem um observatório também na federal de Caruaru que está atuando muito e tem também os desafios tem tensões entre o mercado e a precarização nas empresas e os jornalistas que estão nos veículos eles dizem que isso acarreta nas coberturas descuidadas para vocês terem uma ideia o editor do AQPE disse que não viu a capa a genitalia da mulher na foto da capa por isso autorizou acionamento de anunciantes agência de publicidade e órgãos públicos a gente vai partir para isso agora que é uma coisa que o próprio Edgar já fazia no observatório a qualificação de grupos de resistência discussão da legislação estadual para enfrentar violações a gente está discutindo isso qualificação do debate teórico nos cursos de comunicação nas disciplinas de ética e direitos humanos ações educativas com os profissionais da empresa como o que vocês já viram oficinas seminários e debates e articulação também com o Ministério Público Federal que a gente está tentando fazer e para terminar essa minha exposição eu vou sugerir que vocês se vocês quiserem continuar discutindo essas questões vocês podem acionar o site da revista coletiva a gente fez um dossiê eu e Fábio Lamedonça organizamos o dossiê comunicação e democracia que tem uma entrevista que abre o dossiê revistacoletiva.org da uma revista da Fundação Joaquim Nabuco e quem abre esse dossiê é uma entrevista com Edgar Rebosa sobre comunicação e democracia e tem vários artigos de Laurindo Leal sobre comunicação pública da Fabiana Moraes que muita gente conhece ela professora da Federal da Sandra Machado do Intervozes e sobre tecnocrítica que é a discussão das redes sociais e comunicação que é um artigo de Isabela André e Nathalie que também Nathalie do Intervozes e um artigo sobre mídia independente do Laércio Portela e tem uma matéria também nesse dossiê da coletiva que é sobre a censura às artes e à comunicação tá então é isso minha gente me desculpem e a gente está à disposição aplausos 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 aplausos